Continuando, teremos connosco quatro mediadoras de leitura. Chamamos ao palco Maria José Vitorino, Elsa Serra, Dora Batalim e Paula Pina. Para moderar este painel, contamos com a presença da senhora subcomissária do Plano Nacional de Leitura, Doutora Andréia Britos. Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome do Plano Nacional de Leitura e como co-organizador deste encontro, agradecer muito a vossa presença, não me vou alongar porque já estamos um bocadinho atrasados nos trabalhos da tarde. Estamos aqui reunidas nós, às cinco, no âmbito de um projeto intitulado Ler e Dar a Ler, que engloba o Losa, que já foi apresentado aqui, engloba num sentido mais lato e que funcionou nas escolas de forma complementar. Eu passo a apresentar brevemente o projeto para depois darmos início aqui à nossa conversa, que espero que seja bastante gratificante, tenho a certeza que vai ser, e com uma partilha muito importante do papel de vários projetos de mediação leitora nas escolas. Então, o projeto Ler e Dar a Ler, como já disse, é complementar à criação e implementação de recursos do Losa, que são recursos para serem implementados, como puderam hoje de manhã assistir, em sala de aula. Portanto, estamos a falar de currículo. É um contributo do Plano Nacional de Leitura para o desenvolvimento das competências complexas de leitura e, nesse sentido, está em estreita ligação com a área curricular. Mas sabemos, nós, Plano Nacional de Leitura, que, para além de termos como missão elevar os níveis de literacia, também temos como missão elevar os índices de leitura. E uma coisa está ligada à outra e a promoção da leitura não é, todos sabemos, de suma e desimportância nestes processos que são globais e que passam, obviamente, não só pela aquisição e desenvolvimento de competências, como depois pela relação com o livro e pela relação com o próprio ato de ler, que se manifesta de formas bastante diversas e que implica estratégias distintas. Convidámos, assim, o Plano Nacional de Leitura convidou, seis mediadores ou associações de mediadores para irem às escolas desenvolver um projeto de mediação leitora, alguns numa única sessão, outros em duas sessões, com turmas do primeiro ciclo, terceiro ou quarto ano do primeiro ciclo do ensino básico. Portanto, estivemos em, os nossos mediadores estiveram em 53 escolas, portanto, estivemos num âmbito de uma relação alargada com cerca de mil alunos, mais de mil alunos, e dessas sessões, para além da prática que foi aplicada, incrementada nas bibliotecas escolares ou em salas de aula com as turmas, a proposta foi a de lançar, de se criar um vídeo para cada um dos projetos. Portanto, nós estamos aqui com quatro mediadoras que não estão cá hoje e que também participaram no projeto. Uma das associações foi a Andante e o outro mediador foi o Paulo Condessa. e desses seis projetos resultaram seis vídeos. Esses vídeos, para além de mostrarem a metodologia que foi utilizada em cada um dos projetos, pretende, pois, obviamente, servir de inspiração para que eles possam ser replicados e adaptados por bibliotecas escolares, por salas de aula, por professores titulares, em diversos espaços da escola, da forma como cada um se considerar melhor apropriar-se desses projetos. Os vídeos estão, a partir de hoje, disponíveis no portal do PNL. Aproveitamos a ocasião para fazer essa divulgação e, portanto, convidamos todos e todas a poder visitar o nosso portal. Também estarão nas redes sociais e no nosso canal do YouTube e de livre acesso. Portanto, poderão depois ver, partilhar e, imagina, ter que enviar mensagens e questões às mediadoras e aos mediadores que vão ficar cheios de alegria e orgulho de poderem ter, ver também o seu trabalho em diálogo. É o que se quer, é o que se deseja. Aliás, a Dora, gentilmente, a Dora Batalim, que eu já vou apresentar mais brevemente do que a nota biográfica que ela me enviou, mas a Dora Batalim partilhou ontem, gentilmente, comigo um vídeo, um pequeno vídeo que uma turma, uma escola, lhe enviou em resposta ao projeto desenvolvido e, portanto, é sempre muito gratificante. Ora, então, vou passar a apresentar as nossas convidadas. Começo aqui à minha direita pela Elsa Serra, porque todas elas são conhecidas, imagino, pela maior parte de vós. Também são discretas, umas mais, outras menos. Mas isso fica ao vosso critério. Portanto, a Elsa Serra é contadora, narradora de histórias, é mediadora de leitura desde 1999, faz sessões de narração oral, formação de contadores de histórias e outras oficinas de mediação de leitura. Criou vários projetos de incentivo à leitura e de inclusão social, nomeadamente na Rua com Histórias, uma biblioteca para todos, que é um dos mais recentes, na verdade. A Elsa tem muitos outros projetos, há muitos anos. E faz visitas ao domicílio, onde leva a leitura em voz alta aos mais velhos que estão em isolamento social. No último ano, nasceu o projeto social A Minha Vida Tem Histórias, um projeto de arte inclusiva realizado com a colega artista plástica Sofia Freire de Andrade, trabalhando com o público vulnerável e criando obras de arte a partir da história de vida de cada pessoa. Editou seis livros, estudou teatro, foi atriz numa outra vida, honesta, na outra altura, e agora está a terminar uma licenciatura de leitura de bibliotecas na UAB. Finalmente. Finalmente. Não é finalmente, é quando tem de ser. Ok. Depois, agora vou recorrer aqui ao meu telefone, porque a biografia da Maria José Vitorino chegou-me a tempo, não a tempo de eu imprimir, mas está tudo bem, porque eu fui buscar o e-mail antes de descer, estava na net, e portanto antes devíamos esperar que aqui não há problemas, ninguém se desconcentra, porque como não há net, ninguém pode estar no telemóvel, não sei se repararam. Bem, podem tentar que não vão conseguir. Pode sempre pensar noutra coisa, não é? Podemos pensar noutra coisa, mas isso é sempre o melhor, não é? Lá está, é o pensamento a fluir. Ora, então, a Maria José Vitorino, que é menos discreta do que a Elsa Serra, ela concede-me isso, não é? É professora, foi professora do ensino público desde 1976, agora já não é, e lecionou nos ensinos básicos, secundário, superior, bibliotecária desde 1990, faz parte da primeira geração de professores bibliotecários que integra a rede biblioteca de escola. Não, não fizeste? Nunca fui professora bibliotecária. Ah, nunca foste? És bibliotecária sem ser professora bibliotecária? Eu sou bibliotecária. És bibliotecária e fizeste, mas foste Sib. E foste coordenadora, exatamente. Nunca fui professora bibliotecária. Exatamente. Nessa altura não havia. Não havia. Portanto, desempenhou funções de coordenação, supervisão e formação na rede bibliotecas escolares. Entre 1998 e 2014. É professora certificada, tradutora, editora de conteúdos, curadora, gestora de projetos. É licenciada em História, pós-graduada em Ciências Documentais e em Curadoria e Gestão de Informação. Mestra em Ciências de Educação. Coordenou com a Amália Barrios e Ana Mel Santos o TECA. Foi um projeto muito importante. Projeto da Fundação Cali School Banker. Para a formação de professores para o desenvolvimento de bibliotecas escolares. Entre 2004 e 2008. Foi curadora do Fólio Educa, em Óbidos. Entre 2015, nesse ano inicial, com a Teresa Calçada. E 2019. Depois recebeu aqui prémios, que não interessa nada, não é? Vamos passar à frente. E é membro fundador da Lareda Associação Cultural. Não só membro fundador, como integra a equipa de promoção da leitura e da gestão de projetos que a Lareda desenvolve com vários públicos. E por todo o país. Quer público infantil, em serviços de sistema prisional, com população com necessidades educativas especiais. E outros que eu agora não me estarei aqui a recordar, mas são tantos. São todos. É o país inteiro. Portanto, quando falamos de diversidade, é com a Maria José Vitorino, seguramente. E publica dois blogs. O Alfinete desde 2008 e o Lerdo Ler desde 2005. Para além disso, tem uma vida associativa muito forte, dinâmica. Mas seguirem o Facebook ou qualquer outra rede dela, verão. Muito bem. À minha esquerda, a Dora Batalim. Que também mandou a sua biografia. Todos mandaram. E então, a Dora Batalim é especialista em literatura e livros infantis. E infantos juvenis. E em pedagogia e mediação das artes na infância. É docente universitária em licenciaturas e mestrados de educação. Dirigiu o serviço educativo da BDTEC de Lisboa. Implementou bibliotecas escolares. E coordenou a equipa de intervenção artística ou educativa do gabinete de reconversão do Casal Ventoso. Foi aí que se lançou depois na mediação a vários níveis. Na Câmara Municipal de Cascais, criou o projeto Levar a Ler. Durante vários anos, abrangeu cerca de 150 professores do pré-escolar e do primeiro ciclo. Tendo como foco a biblioteca de sala, como prática de promoção da leitura. Fez parte da equipa do Serviço Educativo do Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Gulbenkian e de outras instituições culturais, como o CCB. Desenvolvendo atividades de caráter artístico ou pedagógico para o público infantil ou juvenil e adulto. Foi criadora, coordenadora pedagógica e docente após graduação em Livro e Infantil da Universidade Católica de Lisboa. Pronto, passaram algumas das pessoas que aqui estão. Integrou a direcção do Jardim de Infância Pestalozzi. E faz parte da rede de especialistas da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas. E do Observatório de Literatura Infantil de Pombal. Do qual a Maria José Vitorina também faz parte e eu esqueci-me de referir. E do Instituto Emília no Brasil. Foi jurada em várias edições do Prémio Nacional de Ilustração e de outros concursos. Cria e adapta materiais pedagógicos, traduz e é revisora de livros para crianças. É consultora editorial da Assembleia da República numa coleção de livros infantos ou juvenis em curso. O mais recente projeto da Dora, que lhe está a dar ali uma alma nova, está a acontecer na Quinta Alegre, da Câmara Municipal de Lisboa. Tem o nome de Livros Muito Abertos, porque os livros que ali se lê e escutam são também pretextos para conversas e histórias de cada um. Este projeto é desenvolvido com séniores de várias instituições sociais e alguns não integrados em associações. Portanto, há aqui um cruzamento de públicos. Finalmente, a Paula. Last but not least. Vou dizer isto assim em inglês. Não devia, porque estamos a pugnar pela nossa língua. Fica muito bem. A Paula Pina integra o coletivo Apanha Palavras, que produz bens culturais e promove o património material e imaterial, valorizando a diversidade, a multiculturalidade e as tradições. A Apanha Palavras cria projetos inclusivos, criativos e multidisciplinares, gerando oportunidades equitativas no acesso à arte, cultura e conhecimento, tendo parcerias com entidades públicas e privadas, museus, escolas, bibliotecas, fundações, associações e empresas. Aposta na promoção do livro e da leitura ao longo da vida, concebendo e implementando propostas memoráveis, flexíveis e adaptáveis a diversos espaços e audiências, respeitando intenções educativas, culturais, sociais e ambientais. O coletivo... Eu gosto particularmente desta frase. Coletivo gerado e dirigido no feminino por Ana Isabel Gonçalves, Paula Pina e Rita Faria. Não canta de galo, mas anda a apanhar palavras desde 2020. Pronto, é a Paula, ela própria. É doutorada em estudos culturais, mestre em estudos anglísticos e licenciada em línguas e literaturas modernas, variante de estudos portugueses e ingleses. Foi bolseira da Fundação Carlos Gulbenkian, da Fundação Luso-Americana e é coautora agora com a Ana Isabel Gonçalves, da rubrica Radiofónica Diária, Palavras de Bolso, na RDP 2, na Antena 2. E é autora de podcasts Pequenas Histórias, Grandes Músicos, que passou também na Rádio ZigZag, na RTP. E agora passamos então ao debate, depois deste longo introito. Vamos conversar um bocadinho, que é o que nos traz cá. E eu tenho muito gosto, muito prazer em estar aqui sentada com estas quatro mediadoras de coração. Nós já tivemos aqui uma breve conversa prévia sobre a abordagem que vamos ter. E lanço a primeira pergunta, posso até começar pela Paula, acho que a Paula não se vai importar. O que eu gostava de saber é que falassem um bocadinho das vossas sessões, dos vossos projetos, que são todos diferentes uns dos outros, e, sobretudo, qual era a intenção, depois do desafio que foi lançado pelo PNL, para desenvolverem e criarem estas sessões, pensando sempre também nesta questão da recuperação das aprendizagens, das questões da leitura, qual foi a intenção que esteve na origem da criação dos vossos projetos que vocês criaram para levar às escolas? Paula. Bom, o nosso projeto tem um título que fomos roubar ao Manoel António Pina. As melhores coisas são feitas no ar. E, portanto, no ar, chamou-se então o nosso projeto. Foi um projeto de rádio que nós levámos no nosso bolso a três escolas do centro e do norte de Portugal. Durante duas semanas mergulhámos intensivamente neste contacto com 13 turmas de terceiro ano, do primeiro ciclo, e foi um projeto que procurou, de uma maneira muito prática, mostrar como é que a vós pode ser construída, descoberta, redescoberta, magicamente, todos os dias. Isto implicou sessões com as turmas, com o trabalho prévio de seleção de obras, que partilhámos com os professores bibliotecários, tentámos conhecer antes da nossa ida à escola o perfil das crianças e preparámos as nossas sessões de modo a que, num primeiro momento, estivéssemos em sala com o livro, os partilhados pela biblioteca, pelas professoras e nós próprias, que levámos também muitos exemplares, de modo a que as crianças tivessem a oportunidade de conhecer um bocadinho o seu corpo, partilhar jogos, exercícios, fóruns, articulatórios, todo o tipo de brincadeiras que pudessem ajudá-las a perceber melhor que coisas podiam surgir da sua voz, obrigando-as, por isso, a desenvolver um sentido crítico acerca daquilo que era a sua produção, a sua voz lida, a voz alta, a sua voz falada, comunicada, expressiva. Portanto, nesse sentido, nós tentámos, sobretudo, brincar, numa primeira parte, doámo-nos, literalmente, eu e minha colega Ana Isabel Gonçalves, como modelos. Aceitámos desafios dos grupos, eles dizíamos, agora leiam vocês, e nós liamos e expunhamos as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, e com eles construíamos, naquele primeiro momento, com todo o grupo, portanto, de uma forma inclusiva, em sala, momentos de descoberta. A turma era depois dividida em grupos, eles trabalhavam as suas dificuldades, em conjunto com os professores e com a minha colega, eu estava, secretamente, a montar num espaço mais silencioso, geralmente numa biblioteca ou numa sala anexa, um espaço que pudesse funcionar como estúdio de rádio, como um estúdio mais acolhedor, disponível para que depois entrassem as crianças para fazer as suas experiências em rádio. O equipamento é profissional, e, por isso mesmo, também era gerada grande expectativa e grande emoção, e claro, no final, o orgulho, para nós, incrível, extraordinário, foi ver aquilo que eles conseguiram fazer. Porque, reparem, nós trabalhámos com todas as crianças, inclusive dois irmãos ucranianos acabadinhos de chegar a Portugal, que aceitaram o desafio de ler textos e de fazer gravação, e depois pensar sobre a sua voz, sobre aquilo que foi o seu trabalho de gravação, como é que podiam melhorar, e comentarem os seus próprios takes. Gravámos uma vez, o que é que acham? Gostaram de se ouvir? O que é que acham que pode mudar? E todos esses momentos de partilha foram, para nós e para eles também, extraordinários, e sentimos muito esse feedback. Convido-vos, por isso, a ver, a espreitar os vídeos. Talvez fiquem com vontade de saber um pouco mais sobre aquilo que nós conseguimos fazer, e com muita, muita paixão conseguimos fazê-lo, graças aos professores, aos bibliotecários que connosco estiveram o tempo todo. Obrigada. Muitos deles estão aqui, não é? Muitos deles estão aqui. Obrigada, Fátima. Aliás, o menino que a Fátima há pouco apresentou, também fez um comentário maravilhoso que nós gravámos, dizia ele que as meninas que vieram são muito simpáticas, além de serem atoras, atoras, atenção, elas deviam ser decoradoras de interiores. Como é que uma biblioteca se pode transformar num estilo de gravação? Pronto, e foi um bocadinho essa experiência, a experiência da surpresa, e de uma forma inclusiva, pô-los a pensar sobre a sua voz, desenvolver esse sentido crítico, a sua competência de ligar vários elementos para textuais, e emocionais. Ok, obrigada. Paula, Dora. Então, boa tarde a todos. A proposta foi um belo desafio. Eu afilo muito entre muitas... Aquilo que me caracteriza é muitos ambientes diferentes, muito, muito a tentar fazer uma tecelagem e, no fundo, descobrir para que é que serve um livro na vida das pessoas. Eu estudei literatura na Faculdade de Letras e apaixonei-me pelos livros infantis porque têm mais leitura do que só letras, da Faculdade de Letras, que gostei muito de... Mas por terem também uma carga de leitura na imagem, por terem uma carga de leitura no próprio objeto, por serem algo muito... Por serem... Os livros são transversais, são promíscuos, vão... Aparecem em muitos contextos, estão dentro da minha casa quando vou deitar a minha filha, ou vendem-se, são um produto de mercado, são... Temos planos nacionais para a leitura, estão nas escolas, acompanham-nos a vida toda, ao contrário de uma Barbie. Não sei, agora temos o filme, mas... Para mim é algo muito, muito especial, muito anímico, muito passível de ser intervencionado a partir de muitas entradas. Na pós-graduação a proposta era esta. Tenho aqui várias pessoas e durante 13 anos tínhamos muitos professores, cada um da sua entrada, muitos... Os estudantes da pós-graduação vinham de muitos lugares e todos tínhamos pontos de vista de começo para chegarmos ao mesmo objeto e esta intersecção. Esta introdução que vos estou a dizer foi aquilo também que norteou o pensar uma proposta perante um convite do Plano Nacional de Leitura que me honrou bastante, sobretudo para ir ao terreno e voltar ao terreno. Estou muitas vezes a dar aulas a pessoas crescidas que daqui a pouco vão ser... Vossos colegas vão ser professores daqui a dois ou três anos. Trabalho no ISPA neste momento, a educação. E portanto, sabendo um bocadinho de muitas áreas, trabalhei ao mesmo tempo com crianças de Casal Ventoso, num bairro com uma série de características sociais, e ao mesmo tempo, ao fim de semana, trabalhava com crianças da Gulbenkian. Portanto, descobrir onde é que somos um. Para além de todas as nossas condicionantes, ser uma pessoa de olhos azuis ou com uma idade... O que é que nos move? O que é que nos faz encontrar? E é esse o lugar onde gosto de trabalhar. Neste momento, com este projeto que a Andreia referiu, propuseram-me de trabalhar o que eu quisesse e eu disse vou levar livros de infantis para pessoas mais velhas. Elsa tem também, com certeza, muitas experiências. Mas por que preciso de chegar a este lugar? Para que é que serve, de facto, um livro na nossa vida? O que é que nos acrescenta? Pronto. Norteou-me isso para... Portanto, a minha premissa era voltar ao terreno diretamente com crianças, num formato, como a Paula referiu, intensivo, durante duas semanas. Uma semana à norte e uma semana à sul. Manhã e à tarde, manhã e à tarde, manhã e à tarde. E uma preocupação minha muito forte era eu venho aqui passar uma metodologia aos professores. Pelo exemplo. E que esta metodologia fosse muito... Que eu não a pudesse fazer com um artifício qualquer especial que eu tenha. Eu estou a servir estes alunos hoje, mas o que eu estou a servir é uma metodologia para que aquele professor amanhã possa replicar muitas vezes. E que esta metodologia não seja uma cópia, mas seja uma apropriação daquele professor. E, por isso, me honra tanto quando tenho algum feedback de... E, portanto, a metodologia tinha que ser a mais simples possível. Tinha que apelar àquele lugar onde nós nos podemos cruzar todos. Eu não sabia, não controlava que meninos me apareceriam à frente. eram do terceiro ano, as suas origens culturais, sociais... E, portanto, qual é o lugar onde nós estamos? E estamos num lugar da curiosidade. Aprendi há bocadinho com a colega Adriana que estarei... A proposta foi para aquilo que ela designou, a equipa dela, para a pré-leitura. Portanto, aquelas atividades de pré-leitura. Porque me parece que, muitas vezes, estamos muito dentro da leitura e pouco no antes, neste antes do pretexto. E, portanto, interessava muito a paratextualidade do livro. Isto por aquilo que vos disse deste livro-objeto, com tanta leitura por fazer a partir da imagem. Quantos de nós não vamos à livraria e compramos um livro ou escolhemos porque gostamos? É esse lugar. Então, a proposta tinha que ser muito fácil. Tinha que funcionar de norte a sul. Tinha que funcionar em qualquer uma das salas que me oferecessem. A única coisa que pedia é que fôssemos para o chão. Porque uma das propostas que... Uma das premissas que tinha para mim é envolver o corpo na escola, fisicamente, que nos pudéssemos movimentar, que pudéssemos sair das cadeiras, nos sentarmos no chão, descalçar ou não, se não quiséssemos, e que, de alguma maneira, desmontássemos o físico. E que fosse uma proposta, claro, com consequências cognitivas, mas que, sobretudo, me apelassem à parte anímica, à parte emocional, ao riso. Levei em dois segundos. Portanto, estas premissas são importantes para não ser só uma metodologia. O vídeo acho que explica bem e poderão ver. Socorri-me de cerca de 30, 35 livros que foram escolhidos pelas suas características paratextuais e propus a todos que pudéssemos construir um dominó. Não lhes chamei dominó. Perguntei só se sabiam como é que se jogava este jogo. E, portanto, tinham um pano no chão, tinham os livros comigo e, a partir de algumas perguntas, a proposta era... Acho que isto é o mais fácil para explicar no minuto o que era para fazer. Se tinha um livro do Harry Potter, qual é o outro livro ao lado que posso colocar para que funcione como um dominó com o Harry Potter? E esta entrada pode ser de muitas maneiras. Outro livro, por exemplo, da Presença, porque a editora Presença... Um outro livro... Eu perguntava-me, mas vocês acham a quê? Para que idade este livro? Um livro para bebés poderia ali funcionar ou não? Um livro pelo tamanho, pela grossura, pela mesma autora, pela mesma cor da capa. E, portanto, a sessão durou mais de duas horas e funcionava, porque estávamos todos ativamente empenhados na descoberta do que é que poderia ali calhar. Todos os dominós foram diferentes, os resultados. Meninos mais tímidos, mais frágeis. Muitas vezes a proposta era muito participar. Aquilo não era por ordem. Contagiavam-se uns aos outros. Enquanto, por exemplo, se eu ofereci um livro em francês, se calhar a língua. Portanto, todos os livros que escolhi tinham características bastante claras de diferenças que depois poderíamos ir construindo o nosso dominó. O que é que vos posso dizer para concluir? É altamente contagioso este jogo. É altamente motivador. Permite ao professor graduar as entradas dos alunos, as propostas, sei lá, meninos muito frágeis, ou outro livro do mesmo tamanho. Ou outros meninos bastante mais profundos, já na sua capacidade de pesquisa, tinham outras entradas muito mais subtis. E, portanto, é democrático. Que também era um jogo que fosse democrático em que estivéssemos todos envolvidos. E construir uma biblioteca, no fundo, a palavra dominó era só explicativa, no fundo era construir uma biblioteca, uma arrumação de biblioteca naquele chão, que amanhã poderia ser diferente, e que se passa a olhar para os livros não só pelo título ou pelo conteúdo ou pelo tema, mas, sobretudo, por aquele objeto que ele é e o que é que permite. Está bem? Era isso. Elsa. Ok. Ok. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. E há aqui alguém do Norte? Ah, então não. Então não. Eu tive em alguma das vossas escolas? Não. Oh. Quando souberam. Ah, tive. Ah, então foi bom, não foi? Ler a valer. Então era Ler a Valer. É o nome desta ação. E a intenção desta atividade era colocar os meninos a dar, a perceberem a importância de dar voz a um livro que está fechado, silencioso, e dar-lhes expressão. E perceber que, na mesma frase que eles eram escolhidos, eram desafiados a escolher um livro, eu também levei para aí 30 ou 35 livros, não me lembro exatamente, levava uma mala muito grande com livros, que uau! A importância de ser na biblioteca escolar também fazia a sua diferença. Em roda, desmontar, desarrumar a biblioteca, em roda para todos nos vermos e olharmos, porque nós lemos com o corpo inteiro. A intenção era eles perceberem que a expressividade é fundamental para a leitura em voz alta de um livro, que o livro é muito mais do que ler em silêncio. Uma coisa é ler em silêncio, outra coisa é ler a leitura partilhada e dar realmente a expressividade. Então o desafio era eles escolherem uma parte que eles tivessem gostado. Primeiro escolherem um livro. Eu mostrava alguns livros, lia também um ou dois, e dava assim uma introdução. Numa das escolas tivemos que fazer a interrupção porque eles tinham simulacro do terramoto, portanto fomos todos para debaixo das mesas. Faz parte também. E dava-me a lembrar porque foi uma das sessões... Praticamente todas foram muito divertidas. E houve uma... Eu estive no Norte, houve uma mais difícil de concluir, mas eu deixei à professora a deixa do vídeo para poderem finalizar o desafio de eles poderem ler depois sozinhos. retomando... Eu estava-lhes a mostrar o livro, os livros variados, eles escolhiam aquele que lhes tivesse chamado a atenção, como há pouca hora disse, nós vamos a uma livraria, a uma biblioteca, eu gosto daquele livro, não sabemos muito bem porquê, pela capa, pelo título, pelas cores, pelo tamanho, o que for. Eles escolhiam o livro, liam, escolhiam o excerto, e depois íamos ler de variedíssimas formas. Não vou estar a explicar detalhadamente, porque o vídeo tem essa explicação, convido-vos a ver. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contacto comigo. A ideia é, precisamente, implementar isto na sala de aula, na biblioteca, e eles perceberem, e foi muito engraçado, porque isto também ia através do afeto, através das gargalhadas, através do prazer, ler é muito mais do que eles pensam, ou que imaginam. E, portanto, a forma como lêem, muda a intenção daquela frase. E foi muito interessante ver a reação dos alunos, ao se aperceberem disso. Uau! Fica tão diferente. Depois riam-se uns com os outros, claro. Depois a expressividade. Depois respeitar também a expressividade de cada um. Há pessoas mais tímidas. Há pessoas que são mais... Estão a ver? Aqui. Há pessoas que são mais contidas. Mas isso não quer dizer que não tenham expressividade. Respeitar a expressividade de cada um. Perceber o que é que podemos melhorar. O que podemos agarrar e potenciar para cativar quem nos ouve. Eles conhecerem-se. Conhecerem a sua voz, a sua expressividade. O que podem realmente melhorar. E o que podem agarrar para serem os melhores. E eram todos os melhores, cada um à sua maneira. E, portanto, o Ler a Valer era isso. Conhecerem obras de literatura infantil-juvenil. Livros ilustrados para todas as idades. Para bebés, para adultos, para pequeninos. Eu tenho esta... Defendo que os livros não têm idade. É para quem gosta deles. E, portanto, também, com essa postura, dava-lhes esse passar de olhar diferente para os livros. E, portanto, o resultado foi muito positivo. Eu não fiz intensivamente. Eu fui subiço. Fui subiço, 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 subiço. Por questões familiares. Mas correu muito bem. E foi uma grande surpresa encontrar escolas e professores botecários tão dedicados. E professoras e professores. Portanto, e sem eles também, sem vocês, não é? Aqui, há quem tenha levantado o braço. Onde está? Do Norte. Foi qual a Escola do Norte? Foi qual? Onde a tivemos? Ai, não estive na sua escola. Ai, estava a perguntar se tinha estado na sua escola. Vou passar a Maria José. Ok, pronto. Vou passar a Maria José. Estou a brincar. Temos um bocadinho aflitas de tempo. Está bem. Pronto. Ora bem. É isto. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu represento a Laredo, as nossas equipas, vários coletivos. E este trabalho foi feito no terreno, por Mia Lorta, em dez escolas de Trás-os-Montes e do Alentejo. Não teria sido possível sem a ajuda dos coordenadores interconselheiros da rede. A Fátima, que está aqui. O Nelson, que não está, mas faz de conta que está. E sem os colegas nas escolas. Usámos uma metodologia que já usámos há muito tempo, que é a máquina da poesia. Se procurarem a máquina da poesia, Laredo, Mia Lorta, está lá tudo explicado, está tudo partilhado. Não tem as quantidades de açúcar, mas pronto, é pouco falta. E a ideia era esta. Eu, além destas coisas, sou professora. Pus-me no papel do professor da sala de aula. E, neste caso, embora eu seja o mais possível a favor das bibliotecas escolares, para nós era importante que fosse na sala de aula. Porque é onde o professor vai todos os dias. Onde os alunos vão todos os dias. E, portanto, para nós, isto tinha que ser uma coisa como lavar os dentes. É uma coisa cotidiana, não é uma coisa extraordinária. E é ler e dar a ler. E, na volta, ler. E, na volta, por isso, nós fazíamos em dois momentos. Nenhum de nós estevemos uma semana no mesmo sítio. Nós fomos duas horas, no nosso caso, duas horas separadas. Uma hora, por exemplo, de manhã, outra à tarde. Uma hora num dia, outra à tarde. Porque a volta é muito importante. Porque ninguém se habitua a uma coisa que só acontece uma vez. Tem que acontecer pelo menos três. Que é para haver uma tendência, não é? Se a matemática não nos engana. Quero também agradecer. Escolhemos a poesia. A máquina passa pela escrita. Passa pela primeira coisa que é desarrumar a sala. E desarrumamos todos. Não está desarrumada. É transformada. E um dos problemas dos professores. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Isto tinha que durar uma hora. Não podia durar mais que uma hora. E, ao fim de uma hora, todos eram poetas. E depois também agradecemos aos poetas. António Torrado. David Machado. Fernando Pessoa. José Fanha. Luís de Camões. Matilde Rosa Araújo. Miguel Horta. Toçã. Que escolhemos como podíamos ter escolhido outros. E há os meses que contactámos com as escolas. E contactámos antes para irmos preparando. Nus sítios correu melhor. Noutros sítios correu pior. Mas há um problema também do ponto de vista do professor. Para chegar ao professor. E neste caso é o trabalho com o mediador. O professor não é rei da sua sala. Está na escola. Tem estruturas. Tem coordenações. Tem horários. Tem burocracias. E aí é que foi importante a ajuda das andorinhas. Para agilizar tudo isto. E de repente era fácil. E de repente era simples. E como dizia lá você. Todos os problemas são simples. Depois de resolvidos. Portanto. Vejam o vídeo. Estamos sempre à disposição. Agrupamento de Escolas. Miguel Torga de Bragança. Diocão de Vila Real. José Régio de Porto Alegre. Escolas do Bom Fim de Porto Alegre. Elvas número 3. Arronches. Fronteira. Gavião. Sousel. Fonte de Sor. Não estarão todos aqui. Mas todos vão ao Youtube ou ao canal do PNL. O que eu só peço. É que façam comentários lá. Independentemente de fazerem para nós. Claro. Porque esta ideia. Esta intenção. Primeiro começou por ser do PNL. Até justo envolvê-lo. Do ponto de vista da Laredo. Isto foi também mais uma vez um laboratório. De tal maneira que o Miguel. Eu tentei que fossem outras pessoas. E ele não o quis. Porque ele quis testar nestes sítios todos diferentes. E do ponto de vista da nossa produção. Também foi uma coisa importante. Porque nós trabalhamos sempre em parceria com as escolas. Não vendemos serviços. Gostamos de construir. E temos na nossa metodologia uma coisa importante. É inclusiva. A máquina da poesia. Não é preciso ter carta de pesados. Qualquer um. Um autista. Um não autista. Um que ainda não sabe que é autista. O outro que já se esqueceu. Portanto. Toda a gente pode entrar. E entra. E entra. E descobre a palavra. A palavra. Não só a palavra do poeta. Como a sua. E isso. É que é a democracia. Muito obrigada. É? Hã? Tempo? Hã? 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 Tinha que entrar a democracia. Não sei o que se passa com o microfone. Hã? 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 eu bastante encantada com o que estão aqui a partilhar e tinha muitas perguntas e questões a colocar vou colocar uma que se calhar até é um bocadinho pragmática mas que me parece que é estrutural tendo em conta o que nos traz aqui hoje e que tem a ver com aquilo que já foi muito dito aqui a questão do desenvolvimento das competências de leitura dos nossos alunos e sabendo acho que sabemos todas que muitas vezes há a questão do tempo, a mediação os mediadores não podem não há possibilidade de ter os mediadores nas escolas porque não há tempo por causa do currículo sabendo que muitas vezes há alguma dificuldade em se conjugar e os professores bibliotecários que aqui estão também o sabem muito bem conjugar a ideia de ter uma ação de mediação leitora na escola com o que é que isso significa depois para dentro de sala de aula a pergunta que deixo e peço-vos dois minutos dois minutos e meio cada uma é a seguinte enquanto mediadoras qual é o papel que consideram que têm vocês já foram respondendo mas se calhar podemos sintetizar isto agora aqui que é qual é o papel que a mediação de leitura tem no desenvolvimento de competências de leitura e que intervenção é que um mediador de leitura especializado profissional pode ter numa comunidade educativa junto dos alunos junto dos professores eventualmente junto dos pais junto de toda a comunidade de adultos e crianças e jovens que estão naquele universo qual é o papel do mediador e que intervenção é que pode ter ou que deve ter ou que vocês consideraram que deve ter no desenvolvimento das competências de leitura Elsa vou começar por ti que foi-te quem falou menos portanto ah foi? foi um novo olhar um novo olhar uma lufada de ar fresco perceber que estando dentro de uma de um mecanismo cheio de regras numa casa cheia de regras que é a escola e que é toda a máquina escolar os mediadores vão como a visita e como a chamada lufada de ar fresco e que vão levar a novidade tanto para os alunos como para os professores e professores bibliotecários e professores titulares e portanto eu quando quando vou às escolas ou às bibliotecas municipais e essas escolas vão às bibliotecas municipais portanto o que eu sinto enquanto mediadora é que eu faço a diferença no sentido de que levo algo de que eles não estão à espera não estão à espera e são surpreendidos por si próprios eles não sabem a capacidade que têm tão grande de ser melhores do que eles pensam que são porque eu digo sempre não vão ser avaliados e as professoras e os professores muitas vezes ficam surpreendidos com o que eles como eles leem eles leram tão bem uau ou eles escreveram se há um jogo de escrita criativa que por vezes também entra não neste caso porque era ler avaliar era só centrado na leitura e na expressividade e na interpretação do texto como eles estão descontraídos como não estão preocupados com a questão da avaliação eles são muito melhor do que pensam de que são e isso é a grande diferença que há que o mediador de leitura pode fazer é levar quebrar a rotina e levar esta lufada de é positivo é algo que aumenta e depois é o respeito para a minha inclusão desde 1999 é a minha premissa e é a minha ponto de partida para as histórias todas as histórias têm a inclusão lá dentro e portanto de todo o género de inclusão que seja e portanto e há trabalho de parceria depois com quem está no terreno todos os dias mas nós e eu falo pela minha experiência vou sempre com esse sentido de missão de levar a minha paixão pelos livros e pela leitura e fazê-los acreditar que eles sabem ler tão bem quanto muito mais do que eles imaginam e que ler é muito bom é muito divertido e que dá um gozo enorme ler em voz alta mesmo que sozinhos em casa e vão entender melhor a matéria e vão aprender melhor e podem divertir o irmão mais novo ou a mesma cadela e para aí fora e portanto é mesmo o prazer de ler e que ler é fundamental para o resto da vida deles Obrigada Elsa Olá Parece-me fazer um discurso político Eu fico com vontade de roubar a Elsa de roubar a Maria José de roubar a Dora de roubar toda a gente porque de facto eu acho que desde esta manhã até agora eu ouvi várias palavras que são centrais e que unem de facto todos nós Uma delas parece-me é tempo a palavra tempo 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 Epá é que eu sou surda desculpa lá Também eu Também eu Obrigada tempo Boa Eu às vezes tenho de baixar a voz para me ouvir Eu sei eu percebo A palavra tempo tempo para a escuta tempo para o silêncio Uma das coisas que eu e a minha colega Ana Isabel notámos nas escolas é que havia ruído às vezes em excesso havia visualidade às vezes em excesso e este espaço para este tempo para o encontro para a partilha para a escuta da nossa voz interior para a descoberta daquilo que potencialmente somos como dizia a Elsa somos capazes e eu acho que é esse poder que o mediador tem de mostrar que é possível construir esses espaços de criatividade de descoberta de silêncio e de criar tempo onde ele não existe de criar um espaço de silêncio numa escola que é muito ruidosa e é impossível eu iluminar mesmo com um microfone condensador cartilóide etc é impossível com filtros é impossível iluminar os ruídos porque o ruído é avassalador todos os tipos de ruído portanto eu acho que a missão do mediador é essa criar esses espaços e tempo para o silêncio e para as escutas interiores e é este o momento de partilha ideal para todos pensarmos nisso e pensamos todos sempre Maria José se eu pudesse ir lá agora às escolas eu que até não fui o que eu queria era juntar os professores os nossos técnicos de vídeo que são todos profissionais e falar sobre o que aconteceu e aprendermos sobre isto para que é que serve um mediador numa escola para que é que serve alguém numa comunidade de prática para potenciar as aprendizagens e por isso necessariamente somos diferentes mas não é uns em vez dos outros é uns além dos outros e é quando chegamos além que ganhamos alcance essa questão do tempo é muito discutível e a questão do ruído também porque o trabalho o que eu tenho aprendido muito com mediadores com contadores de histórias ainda há pouco tempo com um mágico é a questão da atenção o problema da atenção o trabalho da atenção não é com drogas para a hiperatividade há saberes antigos de trabalhar a atenção vocês estão todos a olhar para mim olha que bom porque a sala está assim começou por aí não é porque o som está de uma maneira porque as minhas companheiras são lindíssimas não é verdade e vocês estão aqui regaladíssimos a olhar para esta coisa não isto é importante isto é importante por isso há uma ligação com o teatro porque é uma cena e há uma ligação com a rádio eu fiz rádio muitos anos 30 segundos de rádio é uma enormidade servem para matar uma pessoa 5 minutos sem-me estropeadas esta questão não, mas é sério para que é que serve? a escola a escola tem a escola é a escola mas a escola faz parte do mundo e o mundo tem muita coisa e a arte é uma forma de conhecimento portanto se nós conseguirmos contactar com os artistas para aprender e o ensino não é uma ciência é uma lide eu sou riba de gel na peça desculpa ou seja é uma lide que não é uma lida só não é um esforço é uma prática que se inventa todos os dias que tem que ter conhecimento científico mas que perante as crianças tem que se reinventar como qualquer lide artística portanto esta é a questão e por isso eu acho que é na volta acho que está bem que a gente faça visitas que nós nos conheçamos mas que cada professor cada escola construa os seus aliados e é por isso que a biblioteca é tão importante há muitos anos há muitos anos há alguns anos veio ao fólio uma colega americana a Cathy Manc que começou a dizer a biblioteca é uma janela uma janela para fora lembras-te Manuela e uma janela para dentro ora se os mediadores servirem para lavar a janela já não é mau vocês estão a rir mas sabem mas sabem que há uma profissão que são os alpinistas que são aqueles homens que têm que saber acrobacia mas que não é tão simples como parece Dora então eu entendo eu entendo um bocadinho lavar as janelas claro o que vamos ali fazer é exatamente isso eu entendo um bocadinho do lado oposto daquilo que a Elsa entende que é justamente eu acho que eu entendo o meu trabalho se fizer mediação numa escola eu estou sobretudo a trabalhar com os professores mais do que com os alunos porque estou ali uma vez ou duas e sobretudo estou a dar é que lavar as janelas dizer que tem a ver com o som também um professor é alguém altamente sobrecarregado vocês vão ver de muitas outras coisas que não são a escola o que é que um mediador de leitura pode fazer é ter tido o privilégio de poder não estar sobrecarregado com mil outras coisas dentro de uma escola e poder ter tido uma concentração um trabalho de laboratório só naquele aspecto é uma espécie de especialista e o meu entendimento é que devo entregar calma no fundo tranquilidade dizer espera um bocadinho de silêncio relativamente às outras coisas e voltar a lembrar que é fácil que é intuitivo que é alguma coisa que é ir buscar este encontro que todos nós e que qualquer pessoa que aqui está consegue estabelecer que é fazer um matchmaker não é? quando temos um amigo que não tem uma namorada e temos um vice-versa pronto alguém quando fazemos encontros e portanto aquilo que um professor pode fazer na área da leitura é isso é fazer encontros aquilo que um mediador pode fazer com um professor é voltar a lembrar-lhe disso voltar a acordá-lo voltar a poder o mediador o professor descansar durante um bocadinho e ver alguém fazer aquilo que ele sabe fazer por um bocadinho e que isso redesperte os sentidos e do reconecto consigo próprio naquilo que ele tem com certeza capacidade de leitura este é o meu entendimento do mediador de leitura há outros lugares para um artista que vai fazer uma performance e que a escola precisa de receber há lugares para outras coisas se sou mediadora de leitura numa escola ou numa biblioteca muitas vezes é para eu tornar-me invisível saio dali e já ninguém se lembra de mim o que ficou foi a vontade da amanhã a vontade acordada da amanhã me reconectar com aquilo que sei fazer e portanto a leitura é uma coisa absolutamente acessível a todos o livro mesmo que eu não saiba ler é um objeto que tem muitas portas de entrada e cada um de nós pode escolher por onde entrares e é acordar isso e sair de fininho sair e ter deixado essa não é metodologia é mais que isso é outra vez essa vontade de experimentar-se muito obrigada Dória obrigada muito obrigada às quatro obrigada se quiserem continuar a conversa já sabem podem entrar em contato com qualquer uma delas e já estamos ultra atrasadas portanto não vai haver espaço para perguntas temos pena não é tão democrático como a Maria José gostaria e eu também acho que todos nós mas é o que é possível mas ficamos com a imagem de lavar janelas contra o ruído é melhor olha é melhor sobrar que faltar é assim senhora olha e muito obrigada e boa continuação de encontro muito obrigada obrigada pelo convite oi e a e a e a e a